Eu quero te dizer uma coisa, provavelmente você esteja passando por dificuldades, por problemas e a tua vida esteja uma vida atribulada, talvez você esteja sem sentido, talvez sua vida seja uma vida sem rumo, triste, solitária e abandonada. Provavelmente teus amigos te abandonaram, as pessoas que você confiava te deixaram e você se sente absolutamente, irremediavelmente sozinho. Não se desespere não. Quando tudo te faltar, quando as coisas não derem certo e você não tiver a quem mais você se apegar, em quem mais confiar, com quem mais falar, acredite, a última palavra para a tua vida é de Deus. A última palavra vem de Deus e Ele sabe o que fazer. Por isso, se você está vivendo momentos assim, de extrema dificuldade, de tristeza, de agonia, perambula a tua alma pelos cantos e você não sente mais paz. Fique tranquilo. Durma sossegado. Pare de se preocupar. Apenas acredite. A última palavra. Ela vem de Deus. Por mais que você esteja ruim, por mais que você esteja doente, aprisionado, sofrendo, se sentindo uma pessoa horrível, confie. A última palavra para a tua vida, ela vem de Deus. E Deus tem coisas boas para você. Porque você é filho dEle, amado por Ele. Então acredite. A última palavra para a tua vida, vem de Deus. Durma em paz. Repouse nos braços do Senhor. Confie e acredite. Dias melhores hão de vir. Para a tua vida. E para a minha também. Se inscreva no canal. Aperte as notificações. E tenha uma vida de paz.